O que era a equipe do Norte e do Norte? meu Deus, meu Deus cuidado a explodir meu, cuidado aí ó, caiu dentro do condomínio do residencial florido olha lá a fumaça ali ó a fumaça ali ó, olha que o avião tá aqui, o elevado tá aqui, você se tá dando pra escutar mas ó, residencial e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL